Atena Zero no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse tuning.com e dê uma busca. Antena Zero Começa agora na Antena Zero, Jam Station. Uma hora de nerdices com Henrique Yatta e Enzo Shida. Antena Zero Atena Zero no Brasil, meia-noite no Japão. Meu Deus, só porque a gente é japonês não quer dizer que a gente precisa. Meu Deus, eu estou ouvindo o nosso programa do nosso lado, eu não consigo fazer atenção. Delia é muito bom. Delia é muito bom. Então, galera, muito bom dia para você. Não se esqueça, nós somos a Jam Station, sempre muito mais. Aqui apresentando, eu, Henrique Yatta e eu, Enzo Shida. Não somos parentes. Mas é isso aí, muito bom dia para você aí que está nos ouvindo, está almoçando agora. E muito bom dia para você também, principalmente, que está reclamando da quarentena, mas quando a gente vai para rolê, nunca foi. Corno! É, isso aí, galera. Bom, vamos começar então com algumas notas básicas. Quais são os animes que estão lançando essa semana? Ou quais são os da temporada da semana aí? Então, isso não tem muita coisa interessante para falar sobre o anime. Além de que, entre aspas, foi lançado o filme do Goblin Slayer. Na verdade, foi lançado tipo dia 1 de fevereiro. Só que, sabe como é que os fansub são, né? Eles demoram para receber o material principal para o Brasil, quando o filme lança. Tanto que, tipo, eu achei até milagre de demorar só... A gente tem que mês? Espera aí. Oito? Caraca, oito, dois... Seis meses para lançar. Foi rápido até. Quando lançou o Konosubá, durou mais de um ano para lançar o Legendado, mas tudo bem. E, bom, o que eu tenho para dizer sobre o filme é... Pão com açúcar. Pão com ovo. Pão com açúcar e ovo. Pós com ovo. É aquelas coisas, sabe? O filme, tipo, entregou a mesma coisa que o anime entregou. Não foi ruim nem bom. Mas é divertido, então dá para assistir. Uma pena que ainda não é a proposta iniciada no primeiro episódio, que era, tipo, pura violência e vamos todo mundo morrer. E vamos matar quem fez todo mundo morrer. Mas, tudo bem. Muita morte o tempo todo, então esse anime é muito bom. Vamos lá, próximo. Mais ou menos. O anime, ele é minha boca, mas o mangá é muito bom. Então, tipo... Pera, pera. É um anime de Okamá? Como assim? Não! Isso é One Piece. Ah tá, verdade, One Piece. Inclusive, tem um episódio especial do ano passado aí, que fala sobre o Sweet Transvestite, aquela musiquinha do... Como que era? Rock Horror Picture Show. Saúde. Vamos continuar. Deixa eu ver aqui no celular o que tem aqui escrito. Temos também o episódio de o God of the High School, que é o deus da Alters. Basicamente, o anime está muito bom. Continua fazendo sucesso. Uma animação do cão, de tão bom. Só que está ruxando muito. Ô, Crunchyroll, dá um tapão na nuca aí, nos produtores do estúdio, porque eles estão ruxando muito, sabe? Aconteceu em quatro episódios o que devia ter acontecido em sete. Então, tipo, sabe? É bom não enrolar. Também não é bom ruxar. Sabe? Está parecendo um filme norte-americano, que condensa tudo de uma forma e fica perdido. É. Olha que ótimo. Imagina, deixa eu pensar num bom exemplo. Imagina o primeiro filme do Senhor dos Anéis. Muita gente fala, ah, não, que o filme é... dá pra dormir, não sei o quê. Pra mim, o filme é perfeito. Beleza. Imagina se esse filme durasse apenas uma hora, ao invés dos três horas, que é o Senhor dos Anéis. Que horror. É o que está acontecendo com o Deus da Alta Escola. Tipo, basicamente, ele é muito bom, tem uma puta animação, um bom roteiro e tal. Mas está ruxando, está comprimindo tudo. Parece que eu estou no metrô da Sé. Que horror. Bom, deixa eu ver o que mais. Ah, curiosidade sobre notícias aqui, só pra complementar uma coisa. É sobre anime? É. Então, aquela coisa. Então, novas temporadas que vão chegar, que iam chegar nesse final de ano, várias vão chegar só no ano que vem. Então, se prepare. O quê? O que foi isso? Ah, não. Foi o Hit que chegou. Ah, tá. É isso aí. Então, bom dia. Bom dia. Ah, já chegou. É, boa tarde. Passou do meio-dia. Então. Continua. Então, aí o que acontece? Parece que aí já... Eu não lembro o nome do estúdio agora de novo. Mas é o mesmo estúdio de Death Note. Eles, tipo, tiveram que postergar mais uma vez um anime que ia ser um spin-off de algo grande esse ano. Então, bom, fiquem ligados aí que a gente vai trazer as novidades em breve por escrito. Bom, volta agora pro próximo anime. É que eu tô pesquisando o nome do estúdio de animação de Death Note. Ah, tá. Porque você falou essa notícia de última hora e eu tenho que pesquisar aqui. É verdade. Bom, vamos passar pra... É o estúdio Monkey Business. Monkey Business, isso. Sinceramente, eu esqueci os animes que essa coisa fez. Mas não tem problema. Bom, relembrando, spin-offs. Às vezes o spin-off pode ser melhor do que o principal. Better Call Saul diz tudo. Bom, todo jeito, vamos voltar aqui. Qual é o próximo anime? Ah, isso é uma notícia velha já, mas vale a pena ressaltar porque eu tava relendo o mangá esses dias. Mas Nagatoro-san vai ganhar um anime, finalmente, depois de tanto tempo que o mangá tá sendo lançado aí. Um mangá que tá fazendo super sucesso. Basicamente, uma comédia romântica entre uma menina que gosta de atrasanar um moleque. E como é comédia romântica, a gente já sabe o que vai dar. Absolutamente nada. Porque Japão não gosta de romance. Parece que, tipo, qualquer coisa... Ah, vamos viver o romance? Legal, mas só quando o anime acabar, ou seja, ninguém vai ver. Que horror. Se lascar, Japão? A gente quer ver beijos, a gente quer ver transa, não enrolação. Então, vamos falar... Vai que One Piece faz sucesso com enrolação, então não sei o que. Ó, já que é pra falar de Japão, os atores de... Peraí, 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 peraí. Tem mais coisas, você acha que acabou? Quantos, quantos? Você me corta essas coisas, por isso que o programa dura menos de cinco minutos, velho. Ah... Temos uma continuação do Kanojo de Okarishima, não sei o que, que é, tipo... Um menino que aluga uma namorada por... Era quantos? 50 mil ienes? Puta que pariu, isso tá me lembrando as atrizes de Jave que vendem o corpo. Você traz o Kanojo de Jave porque tem muita gente... Já perdi isso em outro vídeo, ou filmes pornô japoneses com quadriculados. Você não precisa explicar mais que isso. Quadriculados na... São meio-dia, cara. Enfim. Ah... Finalmente lançou o capítulo novo de One Punch Man, que, apesar de demorar pra caramba, ainda demorou menos que um lançamento de um capítulo novo de Hunter x Hunter. Ouviu, Togashi? Que horror. Bom, o cara tá... O quê? Quantos faltam? Faltam... Não falta nada, na verdade. Já bateu o recorde de dois anos em hiato do mangá. Que horror. Enquanto o One Punch Man, tipo, o máximo que demorou foi uns três, quatro meses. É. Ou seja, lançou o novo. Inclusive, o Murata, que é o que desenha o One Punch Man, desenha pra caralho. Eu acho que eu sei o porquê dessa demora. Por que o One Punch Man, ele é mais rápido pra desenhar? Porque ele é careca. Olha, na verdade é meio suspeito, porque, tipo, o desenho de One Punch Man é um dos mais bonitos que eu já vi no mangá, sem exceção nenhuma. E, tipo, é muito bem detalhado. Você olha aquilo e fala, meu, como é que um cara consegue desenhar isso em tão pouco tempo, sabe? Era um fanzine. Hã? Começou como fanzine aquilo. Não sei, mas o que tá lançando o One Punch Man agora, o animal, é um remake. O webcomic, ele, tipo, é super mal desenhado, mas mesmo assim faz sucesso. Até porque, né, o Murata foi lá e eu morri desenho, essa porra, vamos transformar em anime. Tanto que o anime fez sucesso, menos a segunda temporada, porque o estúdio mudou, mas tudo bem. Eu nunca vou te perdoar por isso, deixa eu ser staff, mas tudo bem. Que horror. Ah, o que mais que tem? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Já nem sabe o que tá lendo mais. Não sei mais o que, não sei o que. Então, vamos falar notícias aqui. Fala aí do Kamen Rider, vai. Então, os atores de Kamen Rider pegou... Os atores de Kamen Rider X-Aid 2, né? É, pegaram o Corona, já foram confirmados hoje, inclusive. O ator de Kamen Rider Kabuto também tá com Covid. Teoricamente ontem, né? Mas tudo bem. É, não. Depende do ontem ou do hoje aí, depende da hora que deram a notícia e a hora que aconteceu. Não, é porque o Japão chega antes, sabe? Ah, é verdade, são 12 horas de diferença. Ah, de porra, essa você não esperava. Ah, eu esperava sim, porque eu também tenho sangue japonês. Então, vamos lembrar que o Live Door News informou que o ator Ryukomiya, que também atualmente interpreta o Kiramai Red, dos Kiramager, ele testou positivo por Covid também. A coisa tá feia no Japão. Tá complicada. Tanto que o Japão, ele... Basicamente ele não quis, tipo, continuar a quarentena, né? Não sei o quê. Tipo, até que tava bem controlado e tal. Só que agora, tipo, lascou de vez, né? Se não me engano. A situação até que tá bem feia lá. Não sei o que tá acontecendo direito, tenho que perguntar pra minha mãe. Só Tóquio tá fechada. Só Tóquio tá fechada. Não, o resto tá tudo aberto. Inclusive, notícia triste pra quem gosta de videogames. O prédio da SEGA, eles fecharam a parte de fliperama principal lá em Akihabara, hoje. Ou ontem, né? Se a gente for parar pra pensar nas 12 horas. Bom, é meio irônico falar que só Tóquio... Não, na verdade, faz jus ao nome falar que só Tóquio tá fechada, né? Porque as pessoas não devem tocar mais ou menos, mas... Então, agora vamos voltar aqui. Então vamos pra música do Kamen Rider. Chikai, bota a música do Kamen Rider aí, já que a gente tá nesse assunto. E a gente vai direto pro intervalo ou ainda tem mais coisa pra falar depois? Tem mais coisa? Ótimo. Tem mais notícias. Então bota a música aí e esperem por nós. Maravilha. Eita, galera! Então vamos passar pra qual informação agora? Cinema, TV, videogame? Ah... Tem umas informações aqui que passou essa semana. Tem duas coisas, duas polêmicas essa semana aqui. Eu não gosto muito de entrar em polêmica, mas nesse caso, tipo... Quais são? Basicamente é de uma pessoa que eu acompanho e uma outra que, tipo... Eu vou falar só porque a mãe é bonita, mas tudo bem. Mais uma história da Nive? Não! Como assim? Polêmica! Bom, temos aqui o caso do Michael Kister, que foi exposto na TV, entre aspas, por engano, pela SBT e pela Record. Eu posso falar esses nomes aqui? Pode. É YouTube. Você tem certeza? Eu acho que eu posso? Ótimo. Enfim, esse foi exposto pela SBT Record e, tipo, ele vai processar a SBT Record pela irresponsabilidade, que na verdade não era, tipo, ele citado, era um fake que usou a foto do Michael Kister pra fazer merda e tal. Inclusive o cara já foi preso. Só que isso meio que deu merda pro Michael e ele vai processar a SBT Record, aparentemente, mesmo que eles tenham pedido desculpas, até porque... Bom, quem deixa passar é Catrata, então. E o Michael Kister, o Michael Kister, então. Eu acho certo. Michael, tá super certo em processar a TV. Tamo junto. Precisou de apoio, tamo aí. Ah, desculpa, desculpa. Desculpa não repara dano, bicho. A TV tá um saco com isso. Aí teve a Streamer também, que, tipo, é a Mayu, meu nome dela, esqueci. Ah. Mas ela meio que, tipo, assim que saiu da própria equipe, ela jogava LOL, fazendo parte de um time profissional. Tucano. Assim que saiu da própria equipe, ela processou os caras por, se não me engano, foi por assédio, né? E os caras meio que processaram ela de volta por falar que não fez isso e por quebra de contrato, ou seja, ela tá sempre processada por 320 mil, acho que reais, não sei. Carai. Então, tipo, basicamente tá uma guerra de processos aí entre os dois lados. Pera, pera, mas era time de quê? Não. Eu duvido que alguém tenha dado em cima dela. Se lascaia. Mas eu não duvido, viu? Tipo, não é como se esse homem fosse uma coisa legal. Inclusive fosse gay. Inclusive fosse gamer, principalmente. Quem gosta de gamer? Não gosta nem de gente que joga COD, que é o jogo que mais joga. Que horror. Que horror. Bom, todo jeito me lembrando que essa semana também teve um meme acidental dela, que ela tava com uma arara do lado e ela escreveu que gosta de tucano. Eu ri muito. O melhor foi... É um erro que eu faria. Um erro clássico. Por quê? Uma baita de uma arara mó bonita, gigante no ombro dela, e ela escreveu tucano. Em menos de cinco horas, você tinha o quê? Quantos bilhões de compartilhamento, aquela coisa? Foi bastante. Foi bastante. Então, assim, aí depois, no dia seguinte, só que ela falou, nossa, agora eu entendi o porquê que todo mundo tá compartilhando. Foi engraçado. Não julgando nem nada. Realmente, só foi engraçado mesmo. Até porque eu cometeria um erro exatamente, literalmente, igual. Eu não sei a diferença entre a ave. É o melhor tucano porque não tem bico direito. Ah, mas o bico dele podia ser meio que redondo, sabe? Pra fazer justo o nome. Era um tucano. Não, então. Pelo menos esse tucano, ele não meteu o bico em nenhum lugar, assim, que não deveria. Bom, vamos lá. Vamos parar de falar de cano. Volta. Ah, é com você, Ata. Fala, tem um monte de notícia aí que você mandou pra mim. Ok, Tinder. Não, pera. Tinder, o quê? Tá aberto errado. Não, pera. É o chiclé que saiu com a mamãe do Tinder? É o quê? É o quê? Ô, já vai falar aí os nomes das pessoas, assim? Então. Não, não falei o nome da mina que ele saiu. Vamos falar, então, agora, pra vocês aqui uma informação muito importante para o Brasil e para o mundo. Parar de exibir chaves é uma agressão às pessoas, diz a atriz de Dona Florinda. Tá errado. A Florinda Mesa se pronunciou sobre os problemas contratuais da obra do Roberto Bolanhos. Ela era a Dona Florinda em Chaves e se pronunciou nas redes sociais sobre esse cancelamento da exibição de Chapolinche, Espirito e do Chaves. A viúva do Bolanhos revelou que não foi chamada para participar das conversas sobre as renovações dos contratos de direito da exibição. Na publicação, ela diz que retirar os títulos do ar justo agora, quando o mundo mais necessita de diversão, chega a ser uma agressão às pessoas. Concordo. Concordo totalmente. Cara, eu amo o Chaves. Eu gosto pra caramba de Chaves, assim. Eles tiram, assim, do nada, tá ligado? Tudo bem que eu não assisto mais na SBT, mas... Sim. Mas mesmo assim, cara, tem muita gente que assiste aí na TV. Não é à toa que, tipo, ainda existe, sabe? Exato, ó. Diferente de DVD. Não podemos esquecer que a atriz também questionou aí o lado comercial dessa decisão. Disse que o X-Pirito já é um programa cultuado. Faz parte do DNA dos latinos. E levamos em nossa memória genética. Pior que é verdade. Tem muita criança que nunca viu o Chaves e conhece as piadas de Chaves e lembra que é de Chaves. Só não te dou outra, por quê? É, né? É, Chaves. Um dia eu trago aí alguns usuladores ainda vivos. Os caras são super gentilhos. Eu quero ver eles imitar... Esquece. Então, mas se a gente for parar pra pensar, além desse negócio da memória genética, tá no DNA das pessoas, né? Querer eliminar ele do nada é uma medida meio que pouco inteligente. Então, talvez alguns executivos sem visão queiram apagar ele. É. Bom, mas no coração e na memória dos bons que sempre o seguiram, está mais vivo que nunca, tá? Mas é, velho. Zoado eles terem tirado assim, sabe? Pois é. Sinceramente, eu acho que o pai do cara que tá no dono do contrato do Chaves, sabe? Ele não ia querer isso, cara. Ele deixou passar por todo esse tempo. Por que ele iria querer que tirasse assim? Sim. Relembrando agora também que este sábado e domingo vai rolar um campeonato aqui. Já voltando um pouco ao videogame, porque eu precisava ter falado essa antes e não falamos. Mas cadê aqui, ó? Cadê o Twitter? Abre aqui. A Liga dos Surdos de League of Legends oficial. Essa aí é uma notícia importante, porque quase ninguém tá falando... Aliás, ninguém tá falando de esportes direito, porque tá todo mundo esquecendo esse detalhe. Se existem as Paralimpíadas, existe também. Na verdade é que, tipo, tem gente falando, só que tem outros que não tão ouvindo. Que horror! Enfim. É o que tá escrito aqui. Sorteio definido. Boa sorte do time. É tudo que tá escrito aqui. É mudo que fala, né? É surdo. Mas tudo bem. Que horror. Então, volta aí agora. Consegue abrir essa... Pra falar os horários? E local? Porque a Liga dos Surdos, ela começa nesse sábado e domingo, o campeonato aí de League of Legends. Né? Então, aí por isso que teria que abrir esse negócio que não abriu. A página não existe. Eu acho que eles deletaram o Twitch. Era Twitter! Eu sei. Eu acho que eles deletaram o Twitch, porque o outro abriu. O primeiro não. Mas enfim. Ok. Mas é esse sábado e domingo. A notícia já tá dada. É só vocês procurarem a arroba Liga dos Surdos no Twitter pra vocês saberem mais coisas. Entra na Twitch também, viu? Porque eles têm um canal no Twitch. Então, tá. Vamos lá. O que mais que tem aqui? Manda todas as notícias pro WhatsApp do Chiclé ou pelo menos do grupo do... É fácil falar. Enfim. Temos aqui... Artista, você cria uma abertura de Avatar, a lenda de Yang em 3D. Olha que maravilha. Então, isso aí é uma notícia rápida mesmo, né? Porque quem se lembra da lenda de Yang, né? O garoto... Eu acho que todo mundo. Até porque, tipo, faz sucesso até hoje. Ainda tá na Netflix. Muita gente, na verdade, tá assistindo. Oi? São quatro livros, mas só três estiveram na animação, não é? Faço ideia. É, então. Esperem pela próxima. A animação passava onde mesmo? Em qual canal? Na TV. Ava! Ava! Tar! Ava! Tar! É, Ava! É, então. Ava! Já que a gente tá falando de cultura e televisão e cinema... Acabou de misturar. Avatar com Harry Potter. Eu acho que ninguém percebeu a referência. Eu sei. Avatar Kedavra. Não, outra coisa. É do segundo filme. Ah, tá, não. Bom, relembrando agora uma notícia importante pra quem gosta de cinema. Ministério da Economia propõe acabar com a meia entrada. A Ancine abriu uma consulta pública sobre esse assunto. É isso aí. Então, a Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema, abriu uma consulta pública sobre a influência da obrigatoriedade legal de meia entrada sobre o mercado exibidor brasileiro. Né? Já tá tudo caro pra cacete e a meia entrada já é cara. Imagina agora que a gente vai ter que todo mundo pagar inteira. Sinceramente, eu acho que isso vai dar prejuízo pro cinema, viu? Exato. Porque muita gente vai pro cinema, tipo, por causa que consegue pagar mais barato. E os que não conseguem deixam de ir. Ou seja, isso, tipo, é burrice. Exato. Até porque quem vai no cinema hoje em dia, além dos caras que realmente gostam dos filmes e tem interesse, são os caras que... Eu posso falar desse tipo de informação? Pode. São os caras que, tipo, tem entrada de graça antecipada, antes de lançar os filmes, pra, tipo, fazer matéria e críticas em sites, sabe? Inclusive o Yata. Eu vejo de graça. De vez em quando, só. Eu só pago o cinema quando eu gostei muito do filme e vou reassistir. É. Geralmente quando eu vou em casal, mas até aí. Ou seja, eu também faria o mesmo. Pena que eu não gosto de filme. Ainda bem, porque senão você ia comigo, né? Aí ferrava, porque eu não quero em casal com o Enzo, eu quero em casal com o Enzo. Bom. Eu não quero em casal, eu só quero entrar de graça antecipada. Segundo o órgão da Ancine, e não queira ver o órgão da Ancine de Ninguém do Lá de Nem. Eu não quero ver o órgão de ninguém, pelo amor de Deus. Segundo o estudo do órgão, em 2019, cerca de 80% dos ingressos do cinema vendidos foram meia entrada. Exatamente. Ou seja, aí a gente já pega por porcentagem, 59,75% legal, 17,27% promocionais e 2,34% eram cortesias. Ou seja, geralmente eram aqueles de sorteios ou mesmo jornalista. E quanto por cento era inteira mesmo? Eu não entendi. Então, 20% são entradas inteiras. Ou seja, tirando a meia entrada, você perde todos esses 80% de público que vocês tinham. Ancine argumenta que para compensar o grande acesso à meia entrada, o valor do ingresso praticado é alto. Ai, meu Deus. Tudo bem. É, mas não é que eles vão perder esses 80%, eles vão perder pelo menos 60%. É uma situação meio complicada, mas nada garante que os ingressos inteiros vão estar com preço baixo. Porque muita gente ainda vai querer voltar no cinema, até porque o cinema ainda é uma coisa que faz sucesso hoje em dia. Ainda mais que é muito legal você ver um telão ali, comer pipoca, aquele som da hora em volta. Cara, vamos ignorar que a pipoca acaba antes do filme e acaba durante o trailer, mas... É por isso que eu compro aquele balde de pipoca de 1kg. Isso não ajuda muito. Eu nunca vi você continuar comendo uma pipoca antes do filme começar. É verdade, né? Oi! Vem aqui, pergunta no microfone, porque eu não quero que isso fique mudo, sabe? Durante uns 10 segundos, 5. Com esse processo da Ancine aí, não vai aumentar aquele esquema de streaming, hackear, vamos baixar filme pirata, vai virar outra pirataria muito eficaz? Sim. Pior que sim. Com certeza vai aumentar. Isso aí vai meio que decretar a morte dos cinemas, que já estão moribundos, né? Exatamente. Bem por aí. É uma situação meio arriscada que a Ancine tá fazendo. A hora que streaming também, ele, tipo, tá com dificuldade de inovar, então, tipo, eu só vejo a pirataria crescendo, sabe? Pois é. E hoje em dia, o pessoal tá comprando mais barato o projetor pra casa, vai poder assistir o cinema em casa mesmo, pelo streaming e pela pirataria. Então, no final das contas, quem acaba saindo bem aí é o quê? É Netflix, Starz, Amazon, esses todos aí que tão fazendo seus streams. Exceto a Disney, que a Disney no Brasil tá com problema. Ih, lá vai. Você viu aí a notícia, Anjo? Deixa eu procurar aqui. Eu te mandei aí o link. É, se eu achar... A Disney Plus talvez não venha pro Brasil por causa de uma operadora de celular. Não, pera. A Claro está embargando. A Claro conseguiu fazer uma denúncia contra a Disney e o Disney Plus não vai passar no Brasil. A dublagem brasileira vai passar em tudo quanto é país, menos aqui. Pera aí, então deixa eu ver se eu entendi. A Disney, que vai lançar uma plataforma de streaming, não vai poder passar no Brasil. Ou seja, eles vão ter muito prejuízo, cara. Porque, meu, Brasil, tipo, sinceramente, é um dos países que eu acho, é informação tirada da bunda, sabe? Mas é um dos países que eu acho que mais consome filme e séries, esse tipo de coisa, sabe? Não achou? Não, eu acho que eu mandei no grupo, mas tudo bem. Então, tipo, cara, é bizarro vocês falarem de fazer isso. Na verdade, é burrice. Porque, meu, muito, muito prejuízo. Já não basta a inflação que vai ter com a nota de 200 reais. Mas tudo bem. Mano... O buguara. Esse, ó, é uma coisa meio complicada, né? Porque, assim... Achou aí o link? Não, é... Eu mandei errado o link pra você. Caraca, é essa. Mas faz parte. Mas, de todo jeito, assim, a Claro fez uma denúncia, né? Por causa desse negócio aí de que tem que ter uma porcentagem de filmes nacionais, de produtos nacionais. Ah, vai se fuder. E é justamente isso. Eu lembro exatamente da notícia porque foi uma das que mais me indignou quando eu vi. E é justamente o quê? A Claro foi lá e, tipo... Foi lá e embargou tudo, né? Falou, ah, então... Não tem produção nacional suficiente aí pelas novas regras e tal. Aí o que acontece? Só que tem um detalhe. No México, por exemplo. Teve algumas séries da Disney feitas exclusivas de lá que aumentaram drasticamente a receita, não apenas do México, como fora da Disney. Como é que vocês querem que seja feita filme barra série, essas coisas, nacional? Vocês não trazem os estúdios pro Brasil. Eu não entendo. Vocês têm que investir, galera. Eu entendo. Então, agora... Netflix é um exemplo. O Netflix aí tem muitos estúdios no Brasil aí. Eles estão conseguindo fazer coisa nacional porque tem estúdio no Brasil. Pois é, mesmo ruim eles estão fazendo. Eles estão investindo dinheiro. Eu preciso disso. Ô, Xeclé, tá no comercial aí. Então, vamos começar. Depois dessa, acho que a gente vai ser processados. Então, tipo, eu tava perguntando lá pra você, mas onde é que tem uma rádio legal assim pra eu ouvir? Não sei se você sabe. Antena Zero. Então, Antena Zero? Sim. Mas se aqui tivesse um número um depois do zero, sabe o que que aconteceria? Teríamos o Kamen Rider. Zero, one, zero, one, zero, one, zero, one. Isso já passou da outra semana, o pessoal nem lembra aqui. Eu sei. Até porque eu acho que... Eu vou... Eu não vou falar essas coisas. Tudo bem, tudo bem. Vamos voltar aqui. Eu sou o Henrique. E eu sou o Existida. E nós não somos parentes. Bom, vamos numa notícia rápida de games aqui, então, agora. Mas a gente ainda tá falando de série, peraí. Então, vamos falar de série. A gente não pode perder o foco. Vamos falar de foco. Tem uma notícia de... Bagulho estranho. Stranger Things. É isso aí. Bagulhos sinistros. Bagulhos sinistros. É a série Bagulhos sinistros. Tem que assistir essa série ainda. O pessoal fala bem, mas enfim. Cara, você tem que assistir. Eu... Cara, eu não assisto muita coisa, sabe disso. Eu só assisti Rick and Morty. Melhor trilha sonora que você vai ver. Eu só assisti Rick and Morty e Lucifer. E The Witcher. É mais ou menos esse naipe, só que mais obscuro do que engraçado. Tá. Paralisações das gravações deixará a quarta temporada ainda melhor. Caraca. Quer dizer, a temporada vai ser boa porque não vai ser gravada? E isso foi uma revelação muito foda. Entrevista para a THR, Natalie Dyer, Nancy de Stranger Things contou que suas expectativas para a próxima temporada da série na Netflix estão mais altas do que o normal. Isso porque a paralisação das gravações está dando mais tempo para os luteristas aperfeiçoarem as histórias sem se apressarem. É interessante. Relembrando que essa série aí, os irmãos que dirigem, eles se basearam em muitos filmes e séries da década de 80. Então por isso que a série está tão boa. Palavras dela. Nós normalmente pegamos os primeiros roteiros e os roteiristas precisam continuar escrevendo para entregar tudo a tempo. O que acontecia é que a gente gravava enquanto eles escreviam o resto da história, mas parece que tiveram mais tempo agora. Ponto, ponto, ponto. Então estou animada para ver os roteiros agora. Estou muito animada para ver como será essa temporada. Interessante. Se eles botarem o Stallone em algum episódio, o negócio vai ser mais louco ainda. Ah, mas tipo, como é uma série de adolescência, todo mundo junto, sabe? Então acho que dificilmente alguém Stallone. Vamos continuar. Tirando essa piada. Vai, próxima. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa aqui. Tem um monte de coisa aqui, não sei se é sério ou se é jogo. Fala de sério. Deixa eu ver aqui. Procura aí as notícias que tem mais notícias da aula. Olha só. Então, nós temos notícias aqui. O filme Kingsman, a origem, ganha novas imagens na internet oficialmente. Mostra a origem, né, do tipo, de como começou a história do Kingsman a serviço da realeza e blá blá blá. Homem-rei. Né? Não podemos esquecer também da série Ratched, que é o prelúdio de Um Estranho no Ninho. Tá ganhando uns cartazes sombrios aí. É muito legal. É sobre o quê? Oi? É sobre o quê? Então, você se lembra Um Estranho no Ninho? Não. Jack Nicholson, doidão, aquela coisa... Não. Se você não conhece de filmes, procure Um Estranho no Ninho e assista. Resume a porra do filme. Vamos resumir. O cara é doidão e por isso que ele é Um Estranho no Ninho. Eu tô dando spoiler da cena final, praticamente. Então tá. Bom, agora que eu já dei o spoiler, vamos lá. O Reni Santoni, que participou dos filmes O Perseguidor Implacável e Stallone Cobra, morreu aos 81 anos de Covid. Putz. Um dos melhores atores de seu tempo. Essa doença é desgraçada, hein, porra? Pois é. Tá com quantos infectados no Brasil? Putz, já passou... 34 mil? 34 mil? 94 mil? Caraca. Piorou mais ainda. Piorou mais ainda. Relembrando que, pra quem gosta aí de Warner, pra quem gosta da DC, heróis do Arrowverse usam máscara de proteção nos pôsteres da CW. Então você vê o Flash com a máscara, você vê ali os outros personagens, todos cada um com o seu pôster usando a máscara do Covid. Mas as Tartarugas Ninjas que é bom nada, né? As Tartarugas Ninjas, elas usam a máscara no lugar errado, no olho. Mas é máscara. É verdade. Inclusive, aquele negócio lá que só tava um das Tartarugas Ninjas vivas, é recente? Sim, é desse ano, inclusive desse mês. Comenta aí, pra você lembrar. Então, Tartarugas Ninjas, eu não lembro se era o Rafael ou se era o Leonardo, um deles... Na verdade, não foi confirmado que era nenhum dos quatro. É, não confirmaram. Era um dos quatro, mas não foi confirmado qual que era. Não confirmaram qual das Tartarugas Ninjas é, mas tem uma história especial que tá sendo lançada, se já foi lançada essa semana, não sei. Da Tartarugas Ninjas, em que uma Tartaruga está se vingando, usando as armas de todas as outras mortas. O pôster dá a entender que, tipo, só ele tá vivo. Pois é. Mas, né, como a gente não leu ainda, a gente não pode falar nada. Uma diferença do desenho animado e dos filmes pra história em quadrinhos é a seguinte, né? No caso, todas as Tartarugas nos quadrinhos usavam a máscara da mesma cor, nenhuma tonalidade era diferente. O que diferenciava era só as armas. Nos quadrinhos era isso, agora no desenho e nos filmes aí tinha a diferença de cores. Aí o laranja que era o legal porque ele vivia comendo e fazendo piada. É. Bom, vamos falar do Andrew Lloyd Webber? Andrew quem? Andrew Lloyd Webber. É que tá aberto aí pra você. Tá aberto? Putz, eu fechei. Ok, o criador, né, lá nas décadas anteriores do musical Cats, ele finalmente se pronunciou só agora sobre o filme de Cats do ano passado. Falou que o filme é ridículo. O musical Cats estreou na Bora em 1982 e se mantém em cartaz até hoje. O filme é baseado nele, não teve tanta sorte, não foi bem recebido pela crítica e pelo público. É, e bom, pelo que vejo a imagem aqui é meio, tipo, sabe, óbvio. É, sabe por que que esses efeitos especiais de Cats ficaram tão ruins? Ah. Era a mesma turma que tirou o bigode do Superman. Oh meu Deus. Liga da Justiça, agora vai ter o Snyder Cut e eu acho que tinha a notícia do Snyder Cut. Ah não, não é aí que tá, a notícia tá aqui. É, no caso o Ryan Reynolds, ele faz brincadeiras falando sobre a sua participação do Snyder Cut. Rian Reinaldo. É. Rian Reinaldo. Rian Reinaldo. Que horror, parece o nome de... Continua falando que eu quero comentar sobre um assunto que ele fez esses dias. O que que ele fez esses dias? Entrou numa live zoando. Qual live? Eu acho que você viu. Uma live do reencontro do público antigo, do público não, do... como é que fala? Do elenco antigo, dos X-Men. Sim. Aí o Ryan Reynolds entrou assim, tipo, falando muita merda, zoando todo mundo. Tipo, isso em menos de 10 minutos de live. E tipo, os caras não aguentaram. Todo mundo saiu da live e só ficou o Ryan Reynolds vindo da cara de todo mundo que saiu. Romântico isso. Isso já faz um tempo, deve fazer já umas 4 semanas. Ou seja, um mês. É, mas como esse programa não existia há um mês atrás, então... É, então você tá comentando só agora. É. E tipo, vale a pena falar porque é muito... Cara, o Ryan Reynolds... Ryan Reynolds... Rian Reinaldo é um gênio, cara. É, não é à toa que ele fez Deadpool. Tá, o filho do Bert Reynolds. Não é à toa que ele matou o... Não é à toa que ele matou ele mesmo no final do filme Deadpool 2. Mas tudo bem. Ele matou ele mesmo em 3 momentos, na verdade, nos filmes Deadpool. Era ele no Deadpool no filme do Wolverine? Era. Era? Por isso que ele mata a versão dele do filme do Wolverine. Porque era a versão mal feita do personagem. Não, isso eu sei. Até porque... Enfim. Bom, ele era também o Lanterna Verde, né? Então fazer o quê? É. Inclusive, tipo... Muita gente fala mal do filme sendo que nem assistiu. Inclusive eu. Galera, agora temos também... Mentira, não fala mal do filme, só não assistiu. Temos uma coisa muito curiosa pra falar. Halloween Kills. Um dos filmes de Halloween que vão lançar agora. O Michael Myers vai ser caçado pela população. Por que não, Michael Kills? Mike Myers, né? O Shrek e também o Austin Powers estão sendo procurados pela população do Halloween pra ser morto. Não, pera. Aí começa a tocar Eagle Fire Free. Nossa, que horror. Que horror. Então, Halloween Kills, o novo filme da franquia, mostra Michael Myers sendo caçado pela população da cidade de Haddonfield. Isso segundo o David Gordon Green. Na entrevista pro Total Film, o diretor revelou que a sequência vai abordar uma revolta popular causada pelo ataque do assassino a Laurie Strode, que é a de Emily Curtis, do filme de 2018. Né? Aí, olha só a declaração aqui. Se o primeiro filme foi uma forma de recontar a origem de Myers e nos levar rapidamente pra como a Laurie ficou em todos esses anos, então a parte 2 é sobre a revolta de Haddonfield. Olha isso. Ele ainda revela que o título da produção Halloween Kills é Mob Rules. Olha isso. Interessante. É uma expressão da língua inglesa que simboliza a tomada do poder pelo povo. Ou seja, os caras tão falando dos anos 70 aqui de novo. O negócio tá foda mesmo. É sobre uma comunidade que tá unida pela revolta e dividida sobre como lidar com o mal. Por fim, o cineasta ainda comenta que o filme vai concluir a trilogia iniciada no Halloween de 2018. É um filme bem diferente do Kills, né? Esse Ends. E os outros dois Hallowins. O roteiro soa mais divertido. Aí ele fala que pra ele foi essencial dizer que esse é o episódio de conclusão da trilogia dele. Ele tá tentando trazer um encerramento pra narrativa da Laurie Strode vs Michael Myers. Quem sabe outros personagens acabem tendo que lutar com o Michael Myers mais pra frente. Sim. Mas vai ser o fim da trilogia deles. Imagina, tipo, dois jogos do Xbox começam a lutar. Tipo, começa a lutar o... Acho que o Gears of War, né? Que é o do Xbox. Começa a lutar o Gears of War e o Halo. Aí o Halo ganha Halloween. Procura outra notícia aí antes que eu me mate. Eu não preciso procurar notícia. Ela já está aqui comigo. Porque diretamente do Observatório do Cinema, Jurassic World 3. Opa. Cara, vai ser um... Coisa que eu gosto. Coisa que eu gosto. Dinossauro. Inclusive, cadê a volta de... De Little Foot. Em busca do Vale Encantada. Little Foot? É, lançado. Caramba. Você lembrou mesmo o nome. Olha só, vamos voltar aqui. É porque eu assisti bastante. Você assistiu todos os 11, 12, sei lá quantos. Eu acho que tem mais de 20. Caralho, eu não lembro. Sim, eu assisti até o... Assisti até o 13, se não me engano. Eu só consegui assistir até o 5. Depois eu nunca mais encontrei esses filmes pra ver. É porque no Japão era fácil de encontrar em locadora. Pois é. Muito fácil. Tanto que eu encontrei a maioria assim. Inclusive, passava no Cartoon Network, acho que em 2012. Teve uma época que eles, tipo, fizeram uma semana inteira só lançando filme de... Lançando, não. Reprisando os filmes do Embusos do Vale Encantado. Se não me engano, era do... Eu esqueci. Era de um certo número até algum outro que eu não lembro. Acho que acabava no 12. Que horror. Só que esses três não passavam. Então, tipo, quatro filmes. Agora, vamos pra uma notícia interessante. Jurassic World. Jurassic Park e Jurassic World. Você sabia que o Jurassic World 3 pode ser considerado como o Vingadores Ultimato do Jurassic Park? O Jurassic World 3? Ou seja, vai ser ruim? Opa, não falei nada. Eita, não. Numa instalada, o filme acaba. Não, então, mas vamos... Não, vocês me desculpem. Mas, tipo, tanto... Eu não gostei tanto dos Vingadores Ultimato quanto do Jurassic World 2, cara. Isso que eu nem assisti o Jurassic World 2 inteiro. De tão ruim que foi. Mas o Vingadores Ultimato, pelo menos, teve umas coisas legais. Diferente do Jurassic World, mas tudo bem. Você não tá falando no microfone, eu não tô te ouvindo. Enfim. O que eu quero dizer é que é o seguinte, cara. Jurassic World, ele devia, tipo, abandonar esse negócio de filme que parece ser filme infantil. E voltar pra sair isso, que era o Jurassic Park, que era um bagulho mais sombrio. Por mais que muita gente não gosta da trilogia, só do primeiro filme. Eu já amo os três. Mas, tipo, era um bagulho muito mais sombrio, sabe? As pessoas morriam na cara dura. As pessoas perdiam o braço, perna, tudo, sabe? Uma das primeiras cenas do Jurassic Park 3 era o espinossauro, tipo, devorando o cara do avião. Aí tá lá a porra do Jurassic World e o cara simplesmente, sei lá, desaparece na boca do bicho. Então, tipo, um pouco decepcionando o Jurassic World 3, sabe? Ó, vou fazer... vou ler alguns comentários da live aqui. Um deles, a Nara, disse que o chiclete tá com cara de quem foi mascado à noite toda. Caraca, chiclete. Como assim? É, parece que virou à noite, chiclete. Inclusive, esse cheiro de sanduíche também deu no fome. Vou te matar depois. Eita! Você vai já comer o chiclete assim? Não! Chiclete pra mascar no meu comer... O quê? Ele quer mascar o chiclete ali. Não! Bom, até o John Wayne não tá online, mano. Olha isso. Então, galera, aí... Ó, o Flávio NadaWear também tá online. Ó, o Nicolas Nakamura disse que nós somos o Flow Podcast japonês. Valeu! Adorei! Flow Podcast! Pode chamar a gente se quiser, viu? Eu tô aceitando muito. Eu gosto muito de você, Monark, que te acompanhava em 2012. Sim, verdade, Monark é divertido. Inclusive, é nome de bicicleta, né, Monark? Não faço ideia. Ah, verdade. Inclusive, é o nome da seita que protege os monstros no monstro Roberto Godzilla. Aceita que dói menos. É isso aí. Então, galera... Voltando aqui pro Jurassic World, que a gente já enrolou pra cacete. O elenco também terá Sam Neill. Sam Neill. Que ele era o primeiro, Professor Grant. Sim. Desde o primeiro ali, que só voltou no terceiro e depois sumiu. Inclusive, uma crítica muito negativa. Por que cacete estão redublando o Dr. Grant nos filmes do Jurassic Park quando repassa hoje em dia? Tá horrível. Nada contra o dublador, sabe? Mas não combina. Não é que tá ruim porque você é... Não, você é bom. Mas a dublagem antiga era a melhor porque, sei lá, deve ter acabado a conta do contrato mesmo assim. Mas mesmo assim, eu não gostei da dublagem, cara. Não gostei. Era uma legal a dublagem antiga. Ele falava mais assim, sabe? Com o ar. Super duro. Mas a gente não pode esquecer naquele filme A Beira da Loucura ou In The Mouth of Darkness também. Não lembro. Que tava o mesmo ator. Pra mim, é o melhor filme que ele já participou. Enfim, estrelas principais do Jurassic Park. Eu vou voltar. Tipo, Laura Dern e Jeff Goldblum. Jeff Goldblum! Também conhecido como A Mosca. Além de Bryce Dallas. Eu não sei falar inglês. Deixa eu ler os nomes dessas pessoas. Bryce Dallas Rovardi que atuou com... Peraí, você tirou o celular da minha mão e eu perdi. Que atuou com Pratt nos dois primeiros filmes de Jurassic World. Relembrando que Vingadores Ultimato também tinha o Chris Pratt. Ou seja, nós temos aqui o Chris Pratt do Jurassic World. Ah, o Ultimato foi o que trouxe todo o elenco dos filmes dos Vingadores até então, né? Então, tipo... Ele é o Star-Lord, ele não é o Nick Fury. Não, eu tô falando do... Enfim, continua falando. Então, bom, reuniu todo o elenco da Marvel aí, né? É, só que não da Marvel exatamente, mas do Jurassic World. Caraca, imagina que foda! Super-heróis contra dinossauros! Aí, ó, galera aí que tem... Ó, a ideia é pro filme Trash, hein? É um bom filme pro canal Sci-Fi. Já que já tem... Sci-Fi contrata nós. Já que já tem Aliens vs Cowboys. É, pior que é da hora esse. E Aliens... Reprisou essas noites aí, três noites seguidas. Uhum. E tem Aliens vs Samurais também, que é o Gintama, o Animus. É, não podemos esquecer que esse filme, Jurassic World Dominion, chegará ao cinema em junho de 2021. Além também de ter um outro filme que vem depois dele, que vai vir direto pra Netflix. Isso se não adiarem mil vezes, igual estão fazendo com Godzilla vs Kong, né? Que finalmente tem a sua imagem mostrando lá, que depois de cinquenta e poucos anos, finalmente o casal tá se mostrando novamente ao público. Como é que a gente falou isso faz três semanas? É, bem por aí mesmo. Tem problema ainda? Pouquinho tem. Doze minutos? Ok, então vamos pros videogames e depois pra música. Sony revela quais são os periféricos do Play 4 que vão funcionar no Play 5. Lógico que o DualShock 4 não vai ser compatível, porque senão eles não vendem controles novos, né? E no controle novo vai ter algumas funções extras que no anterior não tinha. Mais ou menos, o DualShock 2 vendeu pra cacete na época do PS2 e, tipo, ainda funciona o DualShock 1. Sim. Ou seja... Besteira. É, não, é que são as funcionalidades novas que vão funcionar na maioria dos jogos e não vai estar nele. Mas sim, o DualShock 2 tinha muita funcionalidade. Não podemos esquecer o seguinte, o State of Play, de apresentação do Play 5, também mostrou alguns dos periféricos do novo console. E a empresa revelou alguns dos que o Play 4 vão ter compatibilidade com o Play 5. De acordo com o comunicado no blog oficial, a Sony explicou que os licenciados específicos, como o Volante, Arcade Stix, vão continuar funcionando. Maravilhoso, dá pra usar. Se você tem aquele do Street Fighter, você pode usar. Você acabou de falar do PS5, né? Isso. Porque o controle do Xbox One será compatível com o Série X. Achei que fosse com o Play 5. Hã? Ia ser da hora, cara. Compatibilidade, controle de Xbox ser compatível com o Play 5. Essas coisas estão funcionando no PC, em console rival, assim, meio que não... Eu sei. Mas existem adaptadores exclusivos pra fazer isso. Então, tem um amigo meu que ele fica jogando com o controle de Play 4, que é o mais confortável dos três videogames, justamente no Nintendo Switch. Vamos voltar aqui, ó. Só que... É, só como é, né? Geralmente o controle de pirata não funciona tão bem. Você dá um delay de 0,3 segundos. Não, mas não é pirata e nem com delay. É um adaptador pro controle original. Ah, não, não. Achei que você tava falando do controle que funcionava tanto um quanto o outro. Mas tudo bem. Não, não. É tipo, é um adaptador com dente azul, ou seja, Bluetooth, que você liga e você reconhece um controle de Play 4 original em um Nintendo Switch. Ou num Xbox. Ou você pega o controle do Xbox e funciona nos dois. Ou o controle do Switch nos outros dois. É uma coisa incrível e funciona bem. Bom, é isso. Então, Xbox Series X é... Series X, puta se... É compatível com todos os controles do Xbox One em todos os jogos. Controles oficiais, adaptáveis, sem fio, da SCUF. Eu não sei falar em inglês, Douglas. Então, tipo, cara, o PS5, vamos ver como é que vai ser seus negócios da rivalidade com o Xbox, hein? Porque, ó, tem muita coisa aqui lançando no Xbox que tá começando a superar o PS5, viu? Como, por exemplo, eu ouvi uns meses atrás que parece que os jogos da Steam vão funcionar no Xbox. Isso vai ser um milagre, porque a maioria é Linux. Ou seja, cara, o PS5, fica de olho, hein? Fica de olho. Não vai ser Bloodborne que vai te salvar, não, porque vai lançar pra PC. É isso aí. Mas não podemos esquecer... Ah, não, Bloodborne, não, desculpa, Demon's Souls. Continua. Bloodborne logo vai chegar lá também. Bom, além dos headsets sem fio de marca e também de outros que usam USB ou pino, né? Tanto o PS Move e o controle do PS VR também vão ser compatíveis. Então, quem comprou, não perdeu dinheiro, vai poder usar no Play 5 aquele óculos VR lá caríssimo, que é mais caro que o aparelho. Pelo menos isso, né? Sim. Ô, bagulho caro. A PlayStation Camera do Play 4 vai funcionar no Play 5. Aí dá pra fazer... Finalmente. Eu vou poder fazer live sem precisar comprar uma câmera nova. Porque o do 3 não funciona no 4. Exato. Eu tenho o do 3 lá em casa, mas o do 4 é complicado. É uma coisa complicada. Relembrando sobre o DualShock 4, que é o controle do Play 4. Ele vai ser compatível apenas com os títulos do próprio Play 4 no Play 5. Ah, pelo menos isso. Ou seja, os títulos exclusivos do Play 5 não vai dar pra usar esse controle. A empresa alega que os jogos do novo console estão sendo desenvolvidos pensando nas novas funções do DualSense. E aí, por isso que não vai dar pra jogar com o aparelho do aparelho anterior. Não é bom. Pelo menos isso, tá ligado? Porque o Play 4 tem um monte de jogo bom. Sim. Cara, Sekiro é bom. Sekílios. Sekílios são bons. Eu não sei se... Que doce. Eu não sei se o Nioh é exclusivo do PlayStation, mas é bom também. Acho que por enquanto ainda é exclusivo, né? Tem também o Horizon, o Horizonte Zeradão. Puta, jogo bom também, sabe? Que bom. Agora vamos para as notícias de música, porque a gente tem pouco tempo. Emerson Lake & Palmer lançando um livro fotográfico. No próximo dia 30 de outubro, a editora Weimer Publishing publica nos Estados Unidos E.L.P. Together and Apart. Um livro de fotos raras de Emerson Lake & Palmer. 224 páginas de fotos num livro com acabamento de luxo e textos da escritora Laura Shenton. É isso aí. Altos documentários saindo por aí. Antes de, tipo, de acabar o negócio dos jogos lá, eu ia falar que GTA V ia ser lançado de novo para Xbox e PS5, mas não precisa falar disso, sabe? Porque tá óbvio. Tanto que a gente acha que vai lançar Skyrim e Resident Evil 4 de novo. Mas enfim, continua aí com as músicas, vai. Ninguém liga, velho. Na parte de músicas, vou falar de um amigo meu, o Pitch Passarel. Ele lança o primeiro single da carreira solo dele. Finalmente. Bom. Ele era o baixista fundador da Viper. Inclusive, relembrando que em 2008 eu já abri o show do Viper, né? Com a minha antiga banda de anime. Isso que é mais legal. Bom, ele lança o primeiro single do seu trabalho solo. Praticamente Nada é o nome desse trabalho. Praticamente Nada. Relembrando que o boneco que eu tô usando aqui na live, Nada Wear. É isso aí. Bom, chegando no fim de agosto aí, esse álbum intitulado O Mundo, o single foi lançado no fim de julho. Zauardo! Zauardo! Tem também o Marilyn Mason, né? Que lançou o clipe de o We Are Kills. Anuncia o álbum pra 11 de setembro. Ele escolheu essa data exclusivamente por causa do que você tá pensando. O cara é um monstro, velho. Marilyn Mason, o cara é um ser foda. Você é foda. A maquiagem dele é de monstro, vai. Também. Mas enfim, continua. Boys From Heaven revive AOR na Dinamarca. Então, diretamente da Dinamarca, a mais nova promessa do AOR clássico, Boys From Heaven. Esse é o espírito dos anos 80, capturado nos estúdios mais modernos. É como a banda própria define aí. Na sua música, o Boys From Heaven não esconde as influências de Journey e Toro. Apesar da pouca idade dos seus integrantes, que estão tudo na faixa dos Enzo. 20 anos. Rapidão, é uma... Enzo tem 10 anos. 5. Mas enfim, é uma banda de que isso aí que você falou? Boys From Heaven? Anos 80. Journey. Não. Estilo Journey. Ah, tá. Né, porque... É rock pra quem sabe o que é rock. É porque se fosse de eletrônico, sabe? Seria Boys From Heaven. Puta que... Bom, galera. Agora vamos falar do Supla. O Supla tem uma coisa nova pra vocês. Pra finalizar logo, né? É. Porque depois a feriada nem aguenta. Supla lançou um videoclipe exclusivamente com Kung Fu. Ele está fazendo poses de Kung Fu. Cara, ele ama coisas orientais. Não podemos esquecer que a Japa Girl, ó, ela tem Instagram. Eu sigo. Bom, voltando aí. Fala o nome da música do Kung Fu. É o... Peraí que eu perdi a matéria. É Kung Fu On You. Supla com a... Esqueci o nome da mulher. Victoria Wells. Isso aí. É isso aí. Kung Fu On You. Ou Kung Fu Em Você. E aí ele fica lá fazendo as poses que ele fazia, né? Em lutas de Kung Fu do clipe Japa Girl. Bom, ouçam aí a música. É bem curtinha, mas mesmo assim eu achei bem legalzinha a música até. E depois a gente volta aqui pra se despedir de vocês. É isso aí. Essa é a última matéria do dia. Então é isso. Vamos. E é isso aí, pessoal. Essa foi a Kung Fu On You do Supla. Curiosamente, o cara que fez as animações que aparecem no clipe era o Franco. Ele apresentava aqui na Antena Zero um programa chamado Midnight Madness. Eu juro que eu ouvi Franco. É o Franco. É isso aí. E ele tem a banda Asteróides Trio. Então, né? Com orgulho podemos dizer que ele fez parte aqui já da Antena Zero. E é isso aí. Inclusive, se você quiser aparecer aí, calma o quê? Se você quiser aparecer aí, ó. Qualquer dia aí. Vem pra cá. Estamos sempre de portas abertas. Principalmente agora, que a porta está aberta. Já que não tem ninguém aí pra trabalhar no... Mas você está sempre convidado aí. Se quiser aparecer aí, é só nos avisar. Vem de zap. E... É isso aí. Tem mais alguma coisa pra falar? Só tenho uma coisa a dizer. A Jump Station é sempre muito mais. Mais notícia, mais diversão, mais tudo. E mais piada ruim. Sempre. E é isso aí. Eu sou o Henrique Yatael e a Enzo Chira. Não somos parentes. Até a próxima semana, galera. Inclusive, siga a gente no Instagram. Arroba isso de mais de 20 anos. Arroba Henrique Coeta. Arroba 666. Arroba Antena Zero. Arroba... Você tem Instagram? É... Arroba Rádio Antena Zero. Arroba Rádio Antena Zero. Desculpa. É isso aí. Até a próxima. E tomem cuidado com camarões. E ouçam arigatões. Você ouviu pela Antena Zero. Jam Station. Uma Hora de Nerdices. Produzido e apresentado por Henrique Yata e Enzo Chira.